Então pessoal, viemos aqui pescar, mas não conseguimos pegar camarão, então pescaria hoje sem sucesso. Agora vamos testar aqui o motor, motor de Gasparino. Vamos testar aqui, vamos testar aqui, vamos testar aqui. Vamos testar aqui, vamos testar aqui. Você tinha que prender o vergalhão, o vergalhão ficou meio torto. E o caranjo, o motor atrapalha, sempre fazia assim. Foi o seu. O motor atrapalha. O motor atrapalha. O motor atrapalha. O motor atrapalha que não acontece. O motor atrapalha. O motor atrapalha. Aperfeiçoar mais ela porque não pode ser reta tem que ser torta é aí outra eu vou comprar outra então olha aí pessoal a invenção do Gasparino aqui ó segunda vez que ele tenta que essa invenção funcionou o barco andou devagar mas foi mais rápido do que no remo né mas o negócio aperfeiçoar então é isso aí ó você gostou aí da invenção deixa um like aí no vídeo falou e olha aí eu falei que a gente não tinha pegado nada de camarão na armadilha só que nós pegamos no Passaguá lá na beira do rio no capim pegamos tudo no Passaguá olha só pegamos bastante deu para fazer para pescar aqui ainda sobrou tá sobrando camarão vamos ver o que eu peguei aqui ó eu acho que é um peixe espada aqui no rio tá é bem diferente do peixe espada do mar mas eu acho que é um peixe espada chegando lá que o Moisés deve conhecer conhecer Bonizete olha aí ó maravilha deve ter só carne isso aí 48 centímetros olha aí a pescaria de hoje aqui de um velho velho pegou essa bitelona aqui hein parabéns velho você é o cara velho olha que bonita show de bola olha aí boca de velho essa tem um quilo hein tem não dá essa dá um quilo não E aí